Meus amores, em uma panela você coloca 1 litro de água, 1 colher de sobremesa rasa de sal e meio pacote de macarrão espaguete número 8. E aí você deixa cozinhar por aproximadamente 8 minutinhos, ou você experimenta até você ver que o ponto tá bom, de 8 a 10, tá? Escolhe uma panela grande que aí você consegue colocar o macarrão todinho. Os dois primeiros minutinhos que o macarrão tá cozinhando é importante você mexer ele pra ele soltar e não grudar. E depois você pode deixar cozinhar na panela destampado mesmo com o fogo baixo. Tem pessoas que gostam de colocar um fio de óleo pra não grudar e tem pessoas que não gostam. Se você gosta pode colocar, aqui eu vou colocar, tá bom? Minha mãe vai mexer aqui por mais um minutinho. Assim que o nosso macarrão estiver cozido eu vou escorrer, passar ele na água corrente pra parar o cozimento. E aí eu volto pra gente continuar a nossa receitinha. Meus amores, olha só. Aqui todos os ingredientes já estavam picadinhos. Mas se você, por exemplo, for picar os seus ingredientes depois que o seu macarrão já estiver cozido, você pode soltar ele com um pouquinho de azeite só pra ele não grudar. Agora eu vou falar pra vocês os ingredientes que a gente vai colocar aqui e em seguida a gente vai refogar. Aqui eu tenho um gomo de linguiça calabresa picada em cubinhos, pode ser colocado bacon também ou até outras carnes que você tiver em casa, viu? É bem a gosto. Pode ser frango, pode ser carne de boi, só não é colocado muito salsicha, mas as outras carnes você pode colocar. Aqui eu tenho repolho verde, meio repolho pequeno, um terço de pimentão vermelho, um terço de pimentão amarelo e um terço de pimentão verde picado em lasquinhas bem fininhas. Uma cenoura grande, ralada, grossa, uma cebola pateada, uma cebola branca, também fica muito legal você utilizar a cebola roxa, hoje eu não tenho aqui, e o brócolis também, fica maravilhoso, tá bom? O legal desse macarrão é que você pode variar os ingredientes, gente. Um fio generoso de óleo ou azeite, vou colocar uma colher, ó, rasa, do nosso tempero caseiro aqui do canal de alho e sal. E aí em seguida eu vou colocar a calabresa e depois a cebola. Deu aquela refogada, gente, a cebola murchou, já pode colocar os outros ingredientes, tá? Pimentão, cenoura, repolho e por último o macarrão. Meus amores, minha mãe ficou aqui, ó, uns 4 minutinhos mexendo, tem que dar essa mexidinha no fogo baixo pra poder murchar os seus legumes, tá bom? Pegar o tempero, ficar bem refogadinho, eu já experimentei que tá uma delícia, gente, um cheirinho de alho, da calabresa, maravilhoso. E olha como que rende, a gente fazia esse macarrão aqui lá no restaurante, né mãe? Não fazia na panela, não fazia na chapa, porque era assim, grande quantidade que a gente fazia, sabe? E saía tudo. Gente, dá um lucro muito bom fazer macarrão estilo yakisoba pra vender, tá bom? No seu carrinho aí de lanches, pode colocar no delivery também, é uma ótima opção, dá muito, muito lucro, tá? Pode fazer. Então agora nós vamos colocar o molho shoyu, aqui eu tenho uma xícara de 230ml. E aí, olha só, o fogo tá bem baixinho, coloca, dá aquela mexida e aí já pode colocar o macarrão. Aí nós vamos misturar e experimentar. Se ver que precisa de colocar um pouquinho de sal, a gente vai colocar, porque o molho shoyu, ele tem um gosto bem forte já. A gente não vai colocar, vamos colocar só uma pitadinha de pimenta do rio. Super fácil, né gente? Meus amores, prontinho, gente, tá perfeito, olha só. Aqui nós fizemos com o macarrão que eu tinha aqui em casa, né, que é o espaguete número 8, que fica uma delícia. Eu recomendo vocês fazerem que fica muito bonito também. Mas tem o macarrão próprio de yakisoba, né, que você encontra facilmente no supermercado. Você pode fazer com miojo também, já vi essa receitinha com miojo, fica lindo. Pode fazer de várias formas, com o macarrão integral também, que aí ele fica mais escurinho. Mas ficou maravilhoso, já experimentei aqui. Minha mãe vai colocar só uma pitadinha de pimenta aqui, igual eu falei pra vocês. E pronto, a gente já vai empratar, experimentar e comer, né? Olha isso, gente, que arraso! Meu Deus, quero muito, muito que vocês façam, tá? Tá maravilhoso. Picante na medida certa, temperado, perfeito. Não precisou de colocar mais sal, viu? Pode seguir as medidas certinhas aí, que vai dar certinho aí também. Você utilizar o nosso tempero caseiro aqui do canal, é uma colher de sopa, não é muito cheia. Razoável. Olha como rende, gente. É você fazer aí na sua jantinha aí da família, tá? Olha só, gente, minha mãe já lavou o brócolis, esterilizou, deixou de molho com os produtinhos, né? E agora a gente vai picar ele. Antes da gente picar o brócolis, nós vamos já colocar o macarrão pra cozinhar, que é pra enquanto ele vai cozinhando, a gente pica o brócolis. Meus amores, abaixei o fogo aqui pra conseguir falar com vocês. Mas aqui tem um litro e meio de água, que já tava fervendo. Vou colocar uma colher de sobremesa bem cheiona de sal, que é pra dar o gostinho no nosso macarrão. E vou colocar uma colher de sopa de azeite. E vou colocar o meu macarrão. Aqui eu tô fazendo com o macarrão espaguete, é um pacote de 500 gramas. Escolhe uma panela grande, que cabe todo o seu macarrão, tá? Aí você vai aumentar o fogo um pouquinho e vai mexer o seu macarrão aí nos dois primeiros minutinhos. Tem que mexer, pro seu macarrão não grudar. E aí depois que já começou a cozinhar e não grudou mais, porque você tá mexendo, aí você pode abaixar o fogo e deixar oito minutinhos com a panela destampada. Oito minutinhos é o tempo total, tá gente? Meu macarrão eu gosto de cozinhar por oito minutos com a panela destampada. Levanta o fogo um pouquinho, mexe, depois abaixa o fogo e deixa aí. Meus amores, escolhe um brócolis bem verdinho, tá bom? Se tiver amarelinha, é porque já tá velho, viu? Escolhe bem verdinho. Quer que aquelas folhinhas também amarelas aí nos brotinhos, é porque tá começando a ficar velho também. Vai picar um pouquinho mais grosso, não precisa de ser muito fino. Até porque nós vamos refogar. Primeiro pica as folhas, depois pica os brotos e mistura tudo. Não tem segredo não, tá? Minha mãe vai picar aqui e eu volto pra gente continuar. Meus amores, olha só, prontinho, gente. Passaram-se os oito minutinhos, tá? E o nosso macarrão tá cozidinho. Minha mãe lavou ele, soltou. Pode colocar aqui uma colherzinha de óleo, se você quiser, ou azeite, pra ele não grudar. Como nós vamos refogar agora, não vai precisar de esperar fazer molho nem nada, eu não coloquei, tá bom? Quem assistiu os outros vídeos de macarrão aqui do canal, já tá craque no macarrão, né? Que nós fizemos várias receitinhas aqui de macarrão. Macarrão de forno, macarronada, macarrão espaguete. Então eu vou deixar todos os vídeos aqui no final como indicação pra vocês, tá? Se você não assistiu algum, é só clicar em cima da foto do que você quer assistir, que você já vai cair direto no vídeo. Então agora, ó, minha panela já tá aqui, aquecida. Eu vou colocar duas colheres de sopa de óleo. Uma colher de sopa bem cheia do nosso tempero caseiro aqui do canal. Deixa dourar. Alho ficou bem douradinho, mas não pode queimar, abaixa o fogo, viu? Coloca uma cebola trituradinha. Gente, pro macarrão ficar bem soltinho, nós vamos colocar agora três colheres de sopa de água. Aí vai virar esse caldinho, tá vendo? E aí nós vamos colocar também duas colheres de sopa de manjericão. Pode ser picadinho ou as folhinhas inteiras. Hum, cheirinho gostoso de alho, gente. Muito importante deixar o seu alho ficar bem torradinho primeiro, tá? Faz toda a diferença. É o sabor da comida, viu? Feito isso, agora já pode virar o brócolis. Super fácil fazer macarrão com brócolis, né? Quero ver todo mundo fazendo. Tirando bastante foto e mandando pra mim lá no Instagram. Eu vou mandar beijo aqui nos vídeos pra todo mundo que fizer as receitinhas tirar foto e mandar pra mim lá, viu? Então se você fez, manda lá pra mim, que nos próximos vídeos eu mando beijo pra você. Um beijo pro pessoal de São Paulo também. Pro pessoal da Bahia também. Tem muita gente aqui que comenta, Bruna, sou de São Paulo, sou da Bahia. Tô assistindo seus vídeos. Super beijo, tá? Tem o pessoal também de Portugal que tá assistindo as receitinhas. E eu tô muito feliz, viu? Comenta aqui embaixo o seu nome e de qual cidade que você tá falando. Vamos ver. De qual estado tem mais gente que assiste aqui o canal. Olha só, gente, como que fica verdinho. É bem rapidinho, tá? Feito isso, olha só. Já pode colocar o macarrão. Abaixa o fogo, viu? E vai colocando o macarrão aos pouquinhos e mexendo. Ó como é que tá soltinho, gente. Porque eu acabei de lavar, viu? Se você for demorar muito pra fazer aí o seu macarrão, coloca uma colherzinha de sopa de azeite nele, mistura, que aí ele fica soltinho, não gruda. Então eu vou colocar aqui tudo e vou misturar bem e volto pra gente empratar. Meus amores, olha isso aqui, gente. Que lindeza. Eu não sei se tá dando pra ver direitinho, mas tá tão bonito o macarrão. Todo soltinho. Maravilhoso. Olha o brócolis, como que ficou verdinho. O pessoal falou aí, Bruna, não sei fazer macarrão com brócolis. O brócolis fica amarelo. Eu não sei se tem que refogar primeiro, se é junto, se é separado. E olha aí as dicas pra vocês. É desse jeitinho que faz. Minha mãe fazia lá no restaurante. Era sucesso sempre, tá? Não precisa de acabar de chegar o sal aqui, porque já tá temperado. Nós cozinhamos o macarrão com sal e colocamos uma colher bem cheiona no nosso tempero caseiro aqui do canal. Se você utilizar outros temperos, ou não cozinhar o macarrão com sal, ou gosta da comida muito salgada, aí você vê aí. Se for o caso, você adapta. Coloca mais um pouquinho de sal aqui por cima. Mas eu acho que não é necessário não, viu? Até porque vamos colocar agora o alho frito. É uma colher de sopa bem cheia do alho frito. Que vai dar um gostinho todo especial no nosso macarrão também. Pode comprar pronto o alho frito ou pode fazer. Tem receitinha de alho frito aqui no canal, tá? Eita! Você tá doido? Gostoso demais, gente. Receitinha nota 10, não tá? Comenta aqui embaixo outras receitinhas que vocês querem que eu faça, tá bom? Pra gente fazer nos próximos vídeos. Vamos empratar, então? Meus amores, então vamos começar, gente. Aqui na nossa panela tem um litro e meio de água. Eu vou colocar 250 gramas de macarrão penne aqui pra poder cozinhar. E aí eu vou colocar uma colher de sobremesa bem cheia de sal e uma colher de sopa de óleo. Eu gosto de colocar, tá? Óleo não, azeite. Se você não gosta, é só não colocar, mas eu acho que fica mais soltinho. E aí eu vou deixar cozinhar no fogo baixo, panela tampada. Aproximadamente aí 8 minutinhos. De 8 a 10, tá bom? E aí eu já volto com vocês pra gente continuar. Meus amores, enquanto o nosso macarrão tá ali cozinhando, a gente vai picar o alho porô. Minha mãe já lavou o alho porô, tá? Tem que abrir ele por dentro pra poder lavar. Você vai desmanchar ele. E aí depois você junta tudo de novo pra poder picar, tá vendo? E depois que pica também pode lavar, porque pode ser que fique alguma sujeirinha. Porque é dentro do alho porô que costuma ficar alguma terrinha. Mas aqui minha mãe tirou um por um, lavou bem lavadinho, tá? Se tiver aquelas folhas mais velhas, aí você tira fora também, tá bom? Eu gosto de picar tudo. Tanto essa parte branquinha, até a parte verde. E aí você pica bem fininho. Na hora de refogar, fica ótimo, tá? Vamos ficar com a faca mesmo. Vou mostrar pra vocês como que faz. Parte ao meio. Junta as duas partes e volta picando. Meus amores, vocês viram aí como que minha mãe corta bonitinho, gente? É muitos anos de prática. Mais de 20 anos de restaurante. Olha só, gente. Eu amo receitinha com alho poró. Quando der, eu vou comprar um queijo pra gente fazer ou uma empada de queijo com alho poró ou um quiche de alho poró. Nossa, eu amo. A minha empada de queijo é a minha favorita. Quem assistiu o curso de salgados aqui do canal, que a gente fez gratuito, sabe que eu contei pra vocês, né? Comenta aqui embaixo mais receitinhas com alho poró pra gente poder tá fazendo, tá? Eu amo receitinha com alho poró, gente. E os clientes também gostam bastante, viu? Então pode fazer essa receita no restaurante também. Então agora, vou mostrar pra vocês ali os outros ingredientes, enquanto o nosso macarrão acaba de cozinhar. Depois que o nosso macarrão estiver cozido, gente, nós vamos escorrer ele, tá? Passar na água corrente. E aí, se você não for refogar na hora, você pode colocar uma colherzinha de azeite nele, que é pra ele não grudar, ficar todo soltinho e bem brilhante. Se for refogar na hora, talvez não precise. E aí, depois do macarrão escorrido, nós vamos colocar a panela pra aquecer. Deixa a sua panela aquecer pra poder refogar, viu? Aqui a minha panela já tá quente, minha mãe abaixou o fogo. Que é o macarrão já cozinhou. E a gente escorreu ele. Vou colocar aqui na minha panela duas colheres de sopa de óleo. Depois que o óleo estiver lá na panela, nós vamos acrescentar uma colher de sopa bem cheia do nosso tempero caseiro aqui do canal. Depois que o tempero estiver bem douradinho, nós vamos colocar a cebola. Uma cebola triturada. E depois da cebola, três colheres de sopa de água, tá? Então acompanhem aí. Olha, gente, como que fica douradinho o seu tempero. E depois que você põe a cebola, desgruda tudo do fundinho da panela, tá? Não pode deixar queimar, viu? Olha que cheirinho gostoso de alho que tá aqui, gente. Perfeito. É muito importante refogar o seu alho primeiro. Agora a gente vai colocar água. Três colheres de sopa de água, que é pra deixar o nosso macarrão bem soltinho, bem suculento, bem gostoso. E agora em seguida já pode virar o alho poró, viu? E aí deixa refogar. Gente, depois de bem refogadinho, olha só, o alho poró vai dar aquela murchada. Nós vamos colocar uma colher de sopa de alho frito. Pode ser o alho frito comprado ou a receitinha de alho frito que tem aqui no canal. Alho frito é muito importante colocar, ajuda a chegar o tempero, dá um gostinho todo especial, tá bom? Gente, tá um cheirinho tão gostoso aqui, vocês não têm noção. Agora é só misturar o macarrão. Mistura o macarrão, coloca o cheiro verde a gosto, cebolinha ou salsinha. Pode desligar e empratar. Quer que a receita rende mais? Em vez de você fazer meio pacote de macarrão, você pode fazer um pacote de macarrão. Aí vai ficar bastante macarrão, tá bom? Com uma quantidade equilibrada, com bastante alho poró. Que a gente gosta assim, né? Com bastante alho poró. Olha só, gente! Então agora eu vou empratar e já finalizo o vídeo com vocês. Eu vou utilizar o macarrão pene, que eu acho que fica assim lindo. Mas pode ser feito com macarrão espaguete ou com qualquer outro macarrão aí da sua preferência. Com o linguine, tá bom? Ali tem um pacotinho de macarrão, 500 gramas de macarrão. Eu vou colocar pra cozinhar. Já tem um litro e meio de água ali fervendo. E eu vou colocar na minha água uma colher de sopa de sal. Que é pra dar um sabor aí na nossa massa, tá bom? E aí a gente vai deixar cozinhando por aproximadamente de 10 a 12 minutinhos. Porém, gente, depende, tá bom? Eu sempre falo pra vocês pra experimentar. Pegam um, experimenta, viu que tá bom? Já pode escorrer, porque os outros provavelmente vão estar cozidos também. Depende da marca do seu macarrão, da quantidade de água que você colocou. Se você já usou a água fervendo ou se colocou macarrão pra cozinhar na água fria, que eu não recomendo. Enquanto o macarrão cozinha, a gente vai refogar a carne moída. Mistura sempre no início pra ele não grudar, tá bom? Você pode cozinhar tampado ou destampado. Fogo geralmente é médio, tá bom? E de vez em quando você vem aqui e mistura. Enquanto o meu macarrão cozinha ali, gente, esse fogãozinho aqui só funciona com uma panela. E eu só tenho essa panela aqui dele. Então por isso que eu coloquei lá no meu outro fogão. Bom, nós vamos preparar o molho de carne moída. Ali tem 500 gramas de carne moída. 500 gramas de molho de tomate pronto também. Ele é um pouquinho mais concentrado esse molho. Mas é o molho, não é o extrato, tá? Se for o extrato, você pode usar uma quantidade um pouco menor. Aqui eu tenho uma colher de café bem cheia. Pode ser de páprica ou de colorau. Tem uma colher também de sopa bem cheia do nosso tempero caseiro de alho e sal aqui do canal. Tá? Que esse tempero aqui tem que ser o caseiro e tem que ser uma colher bem cheia. Porque vai temperar a carne, o molho e o macarrão, tá bom? Aqui tem duas colheres de sopa de óleo, cheiro verde e a cebola. Ó, todos os ingredientes estão aqui na descrição do vídeo. Como que a gente faz? Primeiro, deixa a panela aquecer. A panela aqueceu, a gente coloca o óleo, o tempero, deixa dar uma fritadinha. Coloca a páprica ou colorau e em seguida vem com a cebola. E aí depois que tá tudo bem douradinho, a gente coloca a carne moída e vai mexendo sempre. Pode tampar, pode aumentar o fogo um pouquinho, tá bom? Depois que a carne estiver toda sequinha, a gente vira o molho de tomate. Ah, gente, ainda tem a pimentinha do reino, tá bom? Que tava ali do outro lado. Uma colher de café, pimenta do reino moída. Não fica apimentado, muita gente tem esse receio de colocar pimenta nos preparos, né? Mas só realça o sabor. Pimenta do reino moída, uma quantidade pequena, não fica apimentado, tá? Fica com sabor muito gostoso. Então pode colocar. Fica com sabor muito gostoso. Escorreu seu macarrão, gente, pode passar uma água nele, tá bom? Se quiser, e aí deixa ele escorrendo. Levanta o escorredor aí, mãe. Olha que escorredor bacana, uma dica pra você ter na sua casa. Escorredor de pezinho, tá bom? Que aí não fica em contato o escorredor com a água que escorre, porque senão não faz sentido, né? Uma outra coisa que eu não falei com vocês também, mas que é muito importante, é escorrer a sua carne moída antes de você começar o preparo. Que geralmente fica congelado, então solta um pouquinho de sangue mesmo, um pouquinho de água, do gelo que fica congelado. Então escorre bastante a sua carne moída, deixa ela descongelar, tira do freezer e coloca na geladeira. Aí no outro dia, quando você for fazer, você coloca no escorredor primeiro, deixa ali umas meia hora e depois você faz o preparo. Ela fica bem mais sequinha. Então olha só, assim que essa água, esse caldinho evaporar todo, a gente vai colocar o molho de tomate e o cheiro verde. Colocou o molho, gente, são 500 gramas, tá bom? Aí você mistura e espera um pouquinho pra pegar o sabor, pra refogar, pra aquecer, que o molho tá frio, né? Tem gente que acha que é só misturar e desligar, tem que esperar um pouquinho. O macarrão, gente, depois que escorreu, a gente voltou ele aqui pra panela, tá? Agora a gente vai virar o molho aqui e mexer bem, mexer muito. É uma macarronada seca, não é aquele macarrão com caldinho, não. Então, se você quer o macarrão com caldinho, o que você pode fazer? Colocar um pouquinho de água, né? Aí fica mais molhadinho. Esse aqui é uma macarronada seca, tá? Plástica de restaurante. Toda vez que a gente fazia tutu, a gente fazia macarronada lá no restaurante, gente, saía tudo. Muito importante você combinar o feijão do dia com o macarrão do dia, faz toda a diferença, tá bom? Por exemplo, dia de tropeiro, você fazer macarronada com carne moída, não tem nada a ver. Porque o tropeiro já tem muita carne. Não combina, fica muito pesado. No dia do tutu, você fazer a macarronada com carne moída, fica excelente. Então, essa e mais dicas você vai ver no curso que a gente vai fazer de saladas profissionais aqui do canal. Curso gratuito, online, todos os dias aqui, com certificado no final, tá bom? Você vai sair daqui sendo uma saladeira de restaurante profissional, eu garanto. Com emprego garantido, tá? Então, assiste todos os nossos vídeos aí, já ativa o sininho, porque quando o curso começar, você já vai ficar sabendo. E vai ser em breve, tá bom? Olha que lindo, gente! Eu fico feliz demais quando eu trago receitas de restaurante aqui pra vocês. Que é as nossas origens, que é o que a gente sabe fazer, que é de onde começou aqui o canal. Pode fazer todas as receitas de macarrão aqui do canal, que eu garanto o resultado, o gosto perfeito. Olha que lindão que ficou o nosso macarrão. Finalizamos com uma cebolinha aqui picada bem fininha. Que é uma dica pra escolher a cebolinha. Escolhe aquela cebolinha que ela é mais fina. Tem umas cebolinhas muito grossas. Aí, quando você pica, ela mesmo que você picando pequenininha, ela fica grossa. Então, escolhe a cebolinha bem fininha e pica bem pequenininho, que fica maravilhoso, tá? Um diferencial aí no seu prato. Muito obrigada pela sua audiência. Que Deus abençoe você, sua família, seus negócios. Estou fazendo uma pesquisa, gente, se vocês querem o vídeo do curso de saladas 2 horas ou 7 e meia. Comenta aqui embaixo qual a sua preferência, tá bom? Que em breve a gente vai começar. Um super beijo no seu coração e até a nossa receitinha de amanhã. Um super beijo no seu coração e até a nossa receitinha de amanhã.